Oi gente, hoje eu vou participar de um belo sonho aqui nesse quarto, que é um quarto de bebê, menino, Miguel e hoje eu vou estar decorando isso aqui com muita coisa reciclável e claro que eu vou mostrar fácil a fácil pra vocês, tá bom? Então vamos lá dar uma rodadinha. E aqui é o tour do quarto antes da decoração. Olha isso, vai ser super prático de decorar ele. Veja bem, o que é que eu vou fazer? Vou usar esse caixote aqui, onde vou pintar com a lavável do quarto. A tinta lavável branca, vou aplicar nesses quadrinhos aqui, que são da loja de 2,75, que são joguinhos. Coloquei também esses preguinhos em distância de três dedos pra fazer um trabalho bem legal. Vou usar também esses brinquedos aqui, onde vou pintar tudo de branco. Olha isso que legal! Agora eu vou aplicar o azul. Olha isso! Depois de aplicar o azul, no quadrinho eu vou usar o adesivo que eu vou usar no quarto, também no quadro. Olha! E agora com essa linha, eu vou fazer esse trabalho de linha. E vai ficar super show essas peças recicláveis. Então vamos lá pro próximo passo agora da parede decorar. Essa parede aqui vai ser a minha parede de destaque, onde eu vou fazer todo o trabalho de decoração pra poder esperar o berço e a cômoda de Miguel. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar adesivo, vou fazer pintura, vou colocar rinsos, vou colocar brinquedinho, tudo que o Miguel merece pra esse impacto. Então vamos lá, vou mostrar passo a passo pra vocês tudo isso que eu vou fazer aqui, tá bom? Nessa parte aqui da parede, eu vou colocar esse adesivo. Eu decidi pelo tema dia e noite, então eu vou colocar algumas chuvens no quarto e também algumas luas. Então vai ficar uma coisinha bem fofa e bem diferente pra bebê. Então vamos lá. Eu já cortei o tamanho do adesivo, então agora eu vou grudar. E aí O que é isso? 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 E aqui vai ter esse truque super legal pra fazer todas as nuvens super bem feitinhas e sem escorrer tinta, que é usando o stencil. Eu aplico a tinta à distância, porque aí não corre risco. E em seguida tem um truque super legal que eu vou fazer também com glitter. Eu coloco glitter na mão, assopro pra ir em direção ao desenho que eu quero e aí vai ficar aquele ar bem brilhoso, vai ficar super fofo. E eu posso testar ele assim já no stencil ou também sem estar no stencil. E olha como vai ficar. Fica super brilhoso. Tem um truque super legal. Olha isso. Acabou a minha tinta de lata. Então eu peguei uma buchinha e comecei a aplicar uma tinta de madeira normal na parede. E dá super certo. Em seguida também vou fazer todos esse kit aqui, que vai fazer parte do quarto. E tô pintando com a mesma cor da parede, que é a lavável. Que é um azulzinho celeste. Então vai ficar uma combinação perfeita. Em seguida, todos os contorno eu vou tirar agora no final do quarto, onde está quase tudo pronto. Então vamos lá ver o resultado. Pronto, gente. Acabou o quarto do Miguel. Vou dar um tour aqui pra vocês. Falta muita coisa limpar. Mas como está noitecendo, eu vou dar um tour logo pra vocês aqui. E é muito difícil fazer uma decoração em menos de 24 horas, que é o que eu faço. Então vamos lá dar uma olhadinha. Eu vou mostrar passo a passo. Pronto, gente. Pronto, é isso. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu curtida. Deixa o seu like, deixa o seu curtir, deixa o seu like. Porque eu sou um hashtag só no YouTube, tá bom? Então, beijo. Até o próximo vídeo. E qualquer coisa que é um quarto desse, que é melhor ou que é igual, faz comigo, tá bom? Aqui tem o meu WhatsApp. Tchau, tchau.